Então vamos falar aí sobre a soberania de Deus dentro da perspectiva arminiana e maizena. Quando nós falamos desse assunto, nós vamos encontrar três temas que nós podemos chamar de marcos. Porque a soberania de Deus, ela sempre vai envolver esses três assuntos que nós vamos descrever aqui. E cada um desses macro temas vão trazer problemas específicos para serem abordados. Então quando nós falamos sobre a soberania, a primeira coisa que vem da nossa mente é livre-arbítrio. Há uma relação entre esses dois assuntos e há um problema muito sério. O calvinismo sempre questiona. Crer livre-arbítrio torna Deus em um ser fraco? Problema. Será que esse problema tem resposta? Nós vamos falar sobre ele. A segunda relação da soberania se dá com a responsabilidade humana. Se Deus é soberano, se Deus já decretou, determinou, como fica a responsabilidade humana em cima disso? Quais são as alternativas que a gente tem para ter em cima desse assunto? Será que o compatibilismo é uma alternativa para resolver esse dilema da soberania e da responsabilidade humana? Mas vamos falar um pouquinho disso aqui também. E a terceira e última relação, que é inevitável quando nós falamos de soberania, é a relação dela com a providência de Deus, com a imanência de Deus, com o Deus presente na sua criação. E dentro desse assunto nós temos um outro problema. Tudo que acontece é a vontade de Deus. Se tudo que acontece, nem tudo que acontece é a vontade de Deus, então como que nós não vamos cair no acaso? Que é o problema do paganismo. São um dos assuntos que a gente pretende falar aqui, então, nessa palestra. Então, a primeira pergunta, o primeiro problema que nós levantamos ali é se a gente crê na soberania de Deus. E ao mesmo tempo nós cremos na liberdade humana no livre-arbítrio. Será que Deus é reduzido? Será que Deus fica melhor? Será que a divindade sofre algum prejuízo com isso? Então, nós temos ali uma palavra de E. Carson falando o seguinte, se Deus é absolutamente soberano, em que sentido podemos significativamente falar de escolha humana, de vontade humana? Deus deve ser reduzido para promovar a liberdade da escolha humana. Então, olha só o que ele está dizendo. Se a gente crê, como ele tem livre-arbítrio, Deus vai ficar sujeito à vontade do homem e automaticamente ele será reduzido da posição de Deus, da posição de soberano e ele vai ficar aí pelas mãos da sua criação. Nós vamos falar sobre isso. Outro teólogo calvinista mais antigo, Heiê Roth, dizia o seguinte, um decreto constitucional superteria a soberania de Deus e o faria dependente das ações incontroladas de suas próprias criaturas. Isso se dá em função desse problema aqui, nós já falamos bastante. E que nós já descobrimos que a teologia guiniana acredita nisso. A teologia guiniana acredita que o homem é totalmente declarado. O homem é mau, por natureza dele. Quando esse homem é mau, como é que nós vamos então conseguir fazer essa relação, para nós não resolver esse problema? Se o homem é mau, não sabe tomar decisões boas, se nem melhorar o bem, será que realmente Deus não vai ficar na mão de decisões de pessoas que só vão escolher aquilo que é o pior? Aí, nós precisamos aqui colocar um padrão dentro daquilo que a teologia guiniana de fato acredita. Os calvinistas utilizam com muita frequência esse versículo, João 15 e 16. Não me escolheste os vós ali, eu vos escolhi a vós. Isso aqui para eles é como se fosse um triunfo, opa, está vendo? O homem não tem condição de escolher a Deus. O homem não consegue escolher. De fato, nós concordamos com isso aqui. Nós já percebemos aqui, já falamos bastante, talvez um dos assuntos que mais foi esbravado aqui hoje sobre a depravação total do homem. E nós cremos dessa mesma forma. O homem não consegue escolher a Deus. Não foi o homem quem tem um passo e direção a Deus. Não é Deus quem tem um passo e direção ao homem. A maioria das religiões, elas começam na premissa de que o homem está custando Deus, de que a criatura está custando a divindade. Mas o cristianismo é completamente oposto nessa ideia. O cristianismo entende o contrário. Deus é que abre o nosso para a glória, vem nessa terra, encarna, e na internação é o Deus homem que vem em busca da humanidade. Isso é muito claro. Não é o homem que está dando um passo e direção ao Deus. É Deus que está dando um passo e direção ao homem. Nós cremos nisso. Agora, isso não é nenhum problema para a gente dizer que Deus vai se tornar fraco, vai ser reduzido, porque o homem vai ter alguma condição de escolher alguma coisa. Ainda falando sobre essa questão, tudo bem, o homem não tem condição de escolher tudo, o homem é mau, mas Deus, dentro da sua soberania, também determinou, também fez a sua vontade que o homem fizesse algumas coisas. Você usa o Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele adeu aos filhos dos homens. Então, a coisa é só levaram dos homens, os homens tais, os homens decidem, você escolheu que carreira você queria seguir, a coisa que foi na sua mão, você decidiu, você optou, você escolheu, estava na sua mão. Só que o calvinismo vai chamar isso de agência. Nós vamos continuar chamando de um capítulo, o conceito vai ser praticamente a mesma coisa. Aí nós entramos aqui em uma outra situação, em que o aninielismo, ele vai procurar livrar a Deus, de ser autor do mal, nós falamos bastante isso aí em uma outra palestra, e, ao máximo, o calvinismo, vai buscar defender a honra de Deus. Ou seja, se Deus determinou tudo, se Deus já deixou tudo decretado, com decretos incondicionais, então, automaticamente, a gente já falou sobre esse assunto, ele tem que ser o autor do mal. O aninielismo não concorda com isso. Já o calvinismo, vai tentar defender Deus a sua mão. Opa! Se Deus deixou alguma coisa na mão do homem, o homem não é capaz de escolher, o homem é mal, por natureza, e se ele escolher, nós estamos rebaixando Deus, nós estamos colocando ele como dependentes da sua criatura, e aí o mundo vai estar um caos contanto. Mas, para a gente conseguir entender a visão alminiana, a gente precisa começar a entender qual é o conceito de soberania. Acho que aqui vai ser o ponto-chave, o ponto de partida mais exato, para que nós consigamos, então, entender a visão, tanto alminiana como calvinista, da soberania de Deus. Então, vamos começar com o conceito do ano. O que é soberania, dos dois pontos de vista? Do lado do calvinismo, o Roger Olson, ele diz o seguinte, o calvinismo, ele tem soberania como um controle meticuloso, que vai cair, automaticamente, no determinismo teológico. Ou seja, Deus vai determinar cada detalhe da sua vida, cada detalhe do mundo, dos acontecimentos, das coisas que ocorrem ao nosso redor. E já o alminianismo vai entender a soberania de uma forma um pouquinho diferente. Vai entender que existe uma completa liberdade, autoridade, não como, mas o próprio Deus, de agir de qualquer maneira que ele desejar. Ou seja, Deus faz o que ele quer, quando quer, como quer, como bem-entendeu. E se ele quiser deixar na mão da criatura alguma coisa, ele é soberano. Essa é a forma como nós entendemos. Então, só para relembrar, o calvinismo vai construir um conceito soberano que vai ser associado ao determinismo. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor. Jack Poter, ele faz aqui uma abordagem interessante, num capítulo de uma obra, onde ele diz o seguinte, o calvinismo consistente tem uma visão determinista da soberania que vê a vontade ou decreto e incondicionado de Deus como a única verdadeira causa de todo evento, sem exceção, com o colorado de que a vontade humana não é verdadeiramente negra. Então, na verdade, é o que eu estava dizendo. Para a visão calvinista, para fazer sentido naquilo que eles entendem como soberania, embora alguns tentem negar isso, vai cair o determinismo. Ele nem está não cair o determinismo. O que seria o determinismo? Porque eu tenho um outro que está de trás. Tudo que vai acontecer, não há caso, não há liberdade de escolha. Mesmo aquilo que você escolheu, Deus já escolheu para você. Na verdade, é uma falsa impressão que ele tem aqui. Essa seria a ideia. Outro teólogo calvinista diz o seguinte, todo abrangente decreto inclui tudo no curso da natureza, no curso da história, até os seus menores detalhes. Isso inclui todas as decisões humanas, até mesmo as pecaminosas. Como é que a gente não interpreta uma palavra como essa? Como é que nós não tiramos aquela ideia que a gente tem sempre falado aqui de Deus não ser o autor do mal? Ele está dizendo isso ali. Até mesmo as decisões pecaminosas estão num decreto incondicional de Deus. E esse decreto incondicional de Deus é aquilo que ele decretou desde a eternidade. Lá quando ele estava dizendo eu vou salvar fulano, se tramo, se tramo, ele também já havia decretado todos os atos e ações da humanidade. Como é que a gente não sai, como é que é possível escapar de Deus não ser o autor do mal? E é aqui que o evangelismo não consegue concordar. Não dá para concordar com isso. Dequi a pouco você está ruim sobre essa situação. Perpósito, só ficou faltando a página do livro dele, a teologia reformada enfatiza a soberania de Deus no virtude da qual ele soberanamente determinou desde toda a eternidade tudo o que irá acontecer. então quando você tinha duas habilidades você tinha mais cabelo. Agora você está um pouco mais velho, seus cabelos caíram, Deus determinou isso. Deus determinou, para a minha alegria, acho que eu já tinha determinado, quando eu tinha um time para eu torcer, determinou que eu seria flamenguista. Não é quase verdade. E ele determinou que seria hexacampeão. Mas infelizmente esse ano, o decretor da vida determinado seria um cruzeiro. Fazer o quê? Tem uns cruzeirentes aí. Mas ele determinou que não seria um atleta. Enfim. Então, caso ele é nada ilucioso da nossa vida do ponto de vista do calvinismo, já está determinado com Deus. Nada pode ser modificado, não dá, porque eles entendem que os planos de Deus não podem ser frustrados. outro calvinista, que a gente já viu um líder calvinista, tudo quanto vale ser, ele por si mesmo já determinou o que ele tenta. Sabe aquela coisa que você está morando para casar? Se Deus determinou, você vai casar para ele. Se ele não determinou, esquece. Está bom? Porque não vai dar certo. E aqui eles vão pegar a opinião do próprio Calvino. Uma coisa, a gente fala dos teólogos, calvinistas, essa coisa, a gente pega a opinião de Calvino. Quem Calvino pensava sobre esse ponto da soberania de Deus? Isso aqui é da obra Amigos de Realidade, que é o maior de Osser. E o Osser está comentando o seguinte, de acordo com Calvino, presta atenção nisso, se o homem se afasta em seus companheiros de viagem e é atacado violentamente por salteadores, é roubar o outro. Os cristãos devem considerar nesse evento com todas as outras coisas planejado e dirigido por Deus, e não a casualidade. Vocês conseguiram entender o que Calvino me dizia? Tudo o que acontece tem o dedo de Deus. Vamos pensar em uma coisa mais esquisita? Estavam debatendo no seminário da história? Um pouquinho sobre esse assunto há algum tempo atrás. E a pergunta envolvia a soberania de Deus. Eu estava comentando sobre a vontade de Deus, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas imagina uma criança, uma menininha de dois anos de idade, é estuprada com um cara qualquer, já foi com o Calvino, não, o dedo de Deus. Nós não podemos interpretar isso como casualidade. Não é acaso, não é casual. Deus determinou o que seria assim. Então, aqui o negócio começa a ficar mais sério. Olha lá, isso aqui é frase de Calvino, não é, entre aspas, é todas as coisas fluídas no pecado que são realizadas por Deus. A Bíblia é clara, diz Calvino, Deus ordena o pecado. Deve ser a Bíblia de René, que não sabe. Não é um negócio não. Não está claro esse negócio não. É só falar, não é? E em Dado 12, faz um questionamento bem interessante sobre a questão do determinismo. Se Deus governa seu universo de decretos soberanos, como é possível para o homem exercer a liberdade de escolha? E se ele não pode exercer a liberdade de escolha, como ele pode ser responsável por sua conduta? Ele não é um homem alfocote, cujas ações são determinadas por trás das cenas, por um Deus que puxa as cordas com a mulher, não é? Então, vamos pensar um pouquinho. Se Deus determinou, inclusive nas nações pecaminosas, determinou aquela pessoa que vai pecar, que vai errar, como nós podemos dizer que a responsabilidade do pecado daquela pessoa é daquela pessoa? Não. A responsabilidade do pecado daquela pessoa é de Deus. Porque Deus decretou que aquela pessoa pecasse. A responsabilidade do escuprador não é do escuprador. De Deus que decretou que ele escupa. Então, aqui é uma conversa de figura. E, realmente, o levantamento, a questão levantada por poucos tem muito sentido. Se tudo é determinado, se Deus já determinou exatamente cada vírgula da sua vida, cada ponto da sua vida, então, você vai no supermercado, a visão comunista é que vai aumentar assim, você vai no supermercado, você está em dúvida entre duas marcas de leite. Você vai comprar um leite de caixinha que é a marca A e a marca B. Você olha, não sei se eu levo a marca A, ou não sei se eu levo a marca B, ou a marca A está mais barata. Mas eu prefiro a marca B porque ela é mais... a qualidade dela é melhor. Eu vou escolher a marca B. Escolhi. Na verdade, lá em cima, é como se Deus tivesse olhando para você, eu já tinha que terminar para você. Ainda podia escolher. eu fiz a história certa. Porque ele fez a ideia de que você fizesse isso. Outras ideias da soberania. Porque, dentro desse contexto, a gente conseguiu perceber que se Deus determina tudo, além de ser o autor do mal, o homem não pode ser responsabilizado. Tem academia de uma coisa dessa. Então, existem outras duas ideias sobre a soberania. A primeira dela é o teísmo aberto, ou a teologia aberta, teologia relacional, como é o chamado, e o compatibilismo. São duas vertentes que... A primeira dela é completamente heterodoxa, a segunda, até é aceita por alguns teólogos, mas ela não vai ser compatível. Fazendo aqui um trocadilho com ela, né? Ela procura uma compatibilidade, mas ela não tem a devida compatibilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o teísmo aberto aqui rapidinho, que vai acabar a entrar no meio da soberania de Deus. O que significa? Qual a ideia que vai ficar no teísmo aberto? É a ideia de Deus afirmar outros atributos. Então, vamos pensar aqui. Deus deixou de ser omisciente, ou de presente, ou de potente, não, não. Inclusive, a sua soberania também. O futuro é algo incerto. Deus não sabe o futuro. O futuro tem possibilidades. Não sei se vocês já viram aquele filme Homem de Preto 3. Tem um camarada lá que prevê o futuro. Só que ele prevê em futuros, três, quatro futuros. Já viu? Ele está ali conversando com alguém, de repente tem uma visão, abre uma tela, e opa, se você escolher isso, vai acontecer assim. Se você escolher assim, vai acontecer assim. Se você escolher dessa forma, vai acontecer de outro jeito. Então, o teísmo aberto ensina algo mais ou menos assim. Um acaso, como se Deus estivesse aberto no antitudo, para que as coisas sucedessem com o livre-arbítrio humano. Algumas pessoas têm chamado essa teologia de hiper-arminianismo. Mas, eu, particularmente, concordo com isso. Isso é uma heresia criada para supervalorizar a doutrina do livre-arbítrio e para desresponsabilizar Deus de todo mal. Não é uma teologia sadia. Não sei nem se a gente pode falar da teologia, né? E nessa teologia, nesse pensamento, como Deus abre o monte de culto, ele se relaciona com o homem de igual para igual, ele deixa realmente de ser soberano, incompleto, e ele se relaciona com o homem num estado do mesmo patamar. E aí, então, a gente viu que o homem tem liberdade plena, total, faz o que quiser. a outra ideia da soberania, a outra tentativa de falar um pouco sobre soberania e resolver o problema da responsabilidade do homem está aqui no compatibilismo. E o que acontece com essa ideia? Quem defende essa posição crê que é possível conciliar a predestinação com o livre-arbítrio. Mas, isso aqui é uma ideia falaciosa. Não vai dar para a gente entrar aqui e explicar se você está teólogo, tá? não vai dar. Mas, um teólogo que defende essa ideia e pode depois pegar tudo e ver essa temática dele, então, normal gás. Tem outros mais. Mas, essa ideia é o seguinte, Deus predetermina todas as coisas. Agora, preste atenção na segunda parte da frase. Até as nossas futuras escolhas livres. O que pode ser livre? Não é? Como é que eu vou ter uma escolha livre no futuro, mas Deus já predeterminou isso lá atrás? O que pode ser livre? Deus já determinou? Já vem todo determinismo novamente? Então, é aqui o fracasso da ideia do compartilho livre. Não é possível ser livre e ao mesmo tempo ser fantástico no nome de Deus. Um exemplo, embora eu imprimente faça escolhas de acordo com os desejos e motivos do meu coração, é Deus quem determina que desejos e motivos vão prevalecer em qualquer ocasião. ou seja, é uma falsa ideia de livre a vida. A pessoa está se enganando, está achando que tem livre a vida e não tem. É mais ou menos aquele mesmo exemplo que eu dei aqui da caixinha de dedos. Você vai lá, vou escolher isso. Não, eu já tinha predeterminado para você escolher a caixa de dedos. Não é? E aí, você chegou na visão arminiana. Como é que o arminianismo enxerga essa relação entre a soberania de Deus, a responsabilidade do homem? Como é que nós enxergamos isso? O primeiro ponto bem interessante que nós enfocávamos aqui é que por diversas vezes você pode pegar vários livros, vários artigos, os calvinistas acusam os arminianos de forma completamente equivocada e errada de que os arminianos não creem na soberania. Isso aí é completamente desmedido. Vamos situar o Jerôsco aqui primeiro. Ele falando sobre arminia, ele diz que arminia afirmar uma forte doutrina da soberania providencial de Deus. Para ele, Deus é a causa de tudo, exceto o mal, que ele apenas permite. Daqui a pouco nós entramos na vontade de Deus e a relação da providência. Qualquer coisa que acontece incluindo o mal deve ser permitido por Deus. Ele não pode acontecer se Deus não o permitir. Deus tem a habilidade de pedir qualquer coisa que acontecer. Mas, para preservar a liberdade humana, ele permite o pecado e o mal sem necessariamente os aprovar. vamos voltar naquele caso da menina que dois anos foi estuprada. É vontade de Deus, vontade soberana de Deus, decretiva de Deus que aquela menina fosse estuprada? Bom, sim, compatível com a teologia cristã. Mas, é uma vontade, vamos dizer assim, permissiva. Deus permitiu que aquele ato, que aquela atrocidade acontecia, ele não interviu porque ele não quis. E por que ele não quis? Porque ele é soberano. Aqui entra o conceito de soberania na perspectiva miliana. Deus não fez, não entendeu por que? Porque ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele é soberano. Essa é a explicação. e antes de passar para a próxima slide, você não está também se combatindo com a Bíblia. Jesus chegou a dizer o seguinte, que nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. O que é consentimento? Permissão. Antes de um pardalzinho morrer, tem alguém aí que está participando e ia passar aí? Tem alguém? Tem ali. a questão é de luz. Tem mais alguém que tem passar aí? Aqui na cidade tem muita gente de crime. Eu nunca vi ninguém que era um pardal. Tem um pardal? Pardal para só fazer aquela praga, né? Quem gosta de criar, então? Enfim, inclusive, no contexto judaico, às vezes a expressão pardal até simbolizar uma coisa inútil. Uma coisa que não tinha valor, não tinha validade. então é uma coisa que ninguém se preocupa. O bichinho está lá quietinho, ninguém gosta dele, até chuta ele para fora, até está acabando com a plantação, qualquer outra coisa. O bichinho sem utilidade, até ele, tem significante aos olhos humanos, Deus está no controle da vida dele, do tempo de vida de quando ele morre. Ele, antes daquele pardalzinho morrer, não passa, ele não morre sem a aprovação de Deus, sem a vontade de Deus, de Deus. É isso que a menina diz o que é. Aí, nessa previsão arminiana, vamos citar a menina. Ela, a providência, conserta, regula, governa, e dirige todas as coisas. E nada no mundo acontece fortuitamente ou fracasso. Então, aqui nós temos dois pontos importantes. Primeiro, o arminianismo preenso a soberania. Segundo, nós cremos na providência, na intervenção de Deus, a providência tem um caráter conservador, regulador, governador, em que Deus dirige todas as coisas. Não cremos no acaso, não cremos que tudo está jogado de qualquer forma que o homem vai decidir por si só, sem a aprovação, sem o consentimento de Deus. Mas a diferença é que nem tudo que acontece é Deus quem decreta. Muita coisa que acontece, como a gente já comentou aqui, Deus permite. outra citação de arminio, Deus pode, de fato, isso aqui é muito interessante, fazendo direto o homem que é seu, mas ele não pode, isso aqui, o calvinista vai ouvir, isso aqui, ele vai, vai ficar, vai gostar dessa frase, ele não pode, opa, eles não treinam a soberania, eles estão dizendo que Deus não pode, se Deus não pode, fazer alguma coisa e treinar mais soberano, mas não é capaz de ler, ele não pode desejar fazer como que é seu, aquilo que ele não pode fazer, legítimamente, pois sua vontade está circunscrita aos limites da justiça. Na primeira palestra de hoje, o pastor Edo falou sobre isso aqui, daí eu posso conversar, em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode, qual há coisas que Deus não pode fazer? Ficou muito claro aqui de manhã, na primeira palestra. O que que o Wesley pensava sobre esse assunto? Assim como a Bíblia ele cria que Deus está no controle e sustenta todas as coisas, mas embora estejamos bem apercebidos dessa verdade geral de que todas as coisas são governadas pela providência de Deus, é surpreendente pouco conhecendo os particulares que se agrupam sobre essa verdade geral. Só citando aqui para mostrar aqui o Wesley tanto quanto a mim cria na providência e na soberania o governo de Deus. Aqui tem mais um trecho de um sermão do Wesley onde ele vem explicando sobre a soberania e ele diz, a soberania de Deus aparece em pelo menos seis aspectos ali. E aí voltamos àquela questão será que se a gente crê no livro e ele? Será que se a gente crê que o homem faz escolhas? Isso não vai tornar Deus em um Deus fraco? Em um ser subordinado à sua criatura, à sua criação? Aí eu gosto dessa frase do J.B. ele diz o seguinte, a decisão de não fazer nada é por si uma decisão soberana. Então eu falei, Deus não deixa de ser Deus por causa disso. Deus não deixa de ser Deus porque ele permitiu a criação com a nova decisão. Por mais que ele soubesse lá atrás com decisão a sua criação com a Maria, por mais que ele soubesse lá atrás com pré-ciência e essa decisão não seria melhor, ele é assim admitido. Ele não deixa de ser Deus por causa disso. é uma decisão soberana de Deus. Faz parte da soberania de Deus. Se ele quer, perfeito. Agora, em outra partida, prendos na ideia de decretos incondicionais, automaticamente vai tornar Deus um bom do pecado, um bom do mal. A sequência dos decretos de Deus, segundo a rosa calvinista, faz no plano de redenção cumprimento de um metro pré-determinado de uma corrente de eventos. Não consigo visualizar o plano de amor, mas um ato mecanicístico e deliberadamente soberano. Para que essa lógica irresistível faça sentido, é preciso que aceitemos que Deus tenha predestinado ou seja, predestinado à queda de Adão ao invés de pela prevista presciência, o que inevitavelmente vai tornar Deus no aluno. no aluno. Então, se a gente abrir isso para o determinismo, o determinismo vai ter que levar Deus a ser o autor do pecado e o autor do mal. É inevitável essa ideia. Aqui tem uma recitação, aquele desenho que passava antigamente, todos os deles, e ele me viu. E aí tem um nome, vocês são meus negros? Queria falar o rito? Não, né? Vamos tentar falar aqui. Ele vai no meio, então, tira uma chapa e naquela chapa o médico está mostrando para ele. Olha, se eu disser para você o que eu estou vendo, isso vai mudar e se eu vira pensando. Tem certeza que você quer saber? Por que o médico está vendo? Ele está vendo que o caco, aquele molequinho, é um fogote. Ele não tinha mandado prova, tinha aquele elemento que governava, ele não andava, ele fazia, que tomava as decisões. a ideia do determinismo leva a nós, leva aquele que me fez essa ideia a ser um mero fantástico na mão de Deus. Sem ação, sem vontade, consequentemente, sem responsabilidade para os seus atos. Porque é Deus quem está movimentando a vida daquela pessoa. já estamos aqui passando para os análogos finais, e aí ele diz que levanta aquele outro problema. Tudo que acontece é vontade de Deus. Tudo que ocorre é Deus quem determinou. Aí relembrando, o que o Caldinho diz, nada é casual, tudo que ocorre no pecado é vontade de Deus, e Deus ordena o pecado. Como o aminianismo entende isso? Como o aminianismo interpreta a ideia da providência divina? O que é a providência divina? É a atuação de Deus, da imanismo de Deus na sua criação. Como o aminianismo interpreta isso? Primeiro ponto, o aminianismo tem uma visão tão teística da providência. O que você aminianismo daquela ideia daqueles filósofos e teólogos da Europa renascentista do aminianismo em que eles criam que Deus criou todas as coisas e ficou lá em cima tranquilo e falou faz o que vocês quiserem aí quando eu intervino essa seria a ideia que é isso do aminianismo como tem isso. O aminianismo é um estafismo que crê que Deus intervém, que Deus atua, que Deus opera, que Deus está presente na sua criação. É o Deus providente. O aminianismo também crê numa providência geral que é aquela ideia que eu disse aqui da permissão, vontade permissiva de Deus, da providência geral. Há coisas que Deus determinou, o aminianismo também crê nisso. Há coisas que são irrevocáveis, há coisas que são completamente que não tem como capitão. Um exemplo disso, um exemplo disso, Deus determinou o que Jesus levantou no dia. Ele determinou. Deus determinou como a justiça se manifestar. No momento, na história, nós temos planos. São decretos de Deus irrevocáveis, impondicionais, nada do que isso. mas nem todas as coisas que acontecem e que vão acontecer fazem parte desse plano decretivo e condicional de Deus. Há coisas que são, que fazem parte daquela providência geral, da vontade permissiva de Deus. E aí eu gosto de dar de Deus, né? Deus está no conforto de tudo, sem necessariamente controlar todas as coisas. E Ele não deixa de ser soberano por causa disso. Nós temos a providência especial, que é a intervenção especial de Deus. Quantas vezes Deus interviu a história, quantas vezes Deus operou em alguma situação, quantas vezes Deus atuou, não permitiu que algo acontecesse, não é? Então, a providência especial de Deus vai estar conectada nessa ideia de que Deus intervém em alguma situação necessária e outras vezes Ele não vai intervir por quê? Porque Ele não quis contar no soberano. E aí, além da providência geral, da providência especial, nós vamos ter uma quantidade maior dentro do pensamento teológico arminiano, recobre, Ele ainda coloca uma terceira possibilidade dentro da questão da providência. Ele é bem mulher, em primeiro lugar da providência geral, providência especial, Ele coloca uma terceira possibilidade, se colocou de recobre, uma terceira possibilidade em relação à providência, que seria a ideia do milagre. Ele faz uma distinção entre a providência especial e o milagre. E que pra nós, pelo menos pra mim, pra maioria dos alinianos, seria a mesma coisa. Então, só recapitulando, o marido é isso e o freio. Em decreto, Deus interpretou algumas coisas. Em decreto, são os solutos, como eu já dei exemplos. Ele já decretou, o difícil vai se manifestar em alguma época do tempo. Isso é revogado, como mudar essa situação. Você pode até orar, ô Senhor, não deixe quantos gritos se manifestam. Mas é decreto de Deus, em revogado, absoluto, incondicional. Mas também há decretos condicionais, estão sujeitos a hipóteses. Deus, por exemplo, decretou a salvação, de uma forma que Ele impõe Jesus para morrer pela humanidade, esqueça limitada, mas de uma forma condicional. Só que será salvo aquele que crê. Não crê? Então, decreto condicional. E aqui a gente finaliza, então, essa palestra. Vamos ver, assim, ser bem sinétrico, bem rápido, para a gente não atrasar, aliás, meus irmãos, porque eles vão estar longe. e para finalizar esse evento, antes a gente se juntar aqui para tirar foto, infelizmente, alguns irmãos que não tiverem que ir embora, eu queria que nós finalizássemos, agradecendo ao Senhor, orando, pela permissão que nos deu aqui de realizar esse evento, esse primeiro irmão de teologia dominiano. Nós cremos, que pela graça de Deus a gente poderá fazer em um segundo, terceiro, e se Jesus não voltar até lá, até mais. Então, eu quero agradecer muitíssimo a você que saiu lá da sua casa, veio de longe, veio do Rio de Janeiro, veio de São Paulo, veio de Lafayette, de Ponte Nova, de Belo Horizonte, mais uma vez que eu esqueci, não é? De Alfenas, é. Mais alguma outra, mas São João Del Rey, para a cena, dois irmãos, né? Vocês que foram predestinados já estavam conosco aqui durante esse dia, né? Os que não vieram é porque eles estavam predestinados e a gente que deu o nome ao flor, mas não estavam predestinados, eu não vi. Era decreto soberano de Deus, por isso que eu concluí que eles não vieram. Quem sabe era decreto soberano no próximo, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, a paciência, para depois um almoço pesado aqui, gostoso, né? Diga-se de passagem, comida muito boa, muito saborosa, mas aí, o cristão, o crente, ele tem um problemínio, né, professor? Um problemínio, olha para a comida, não bebe mais, mas ele come bem. Eu vi uns irmãos ali com muita fé, com muita fé. Porque eu olhei, eu falei assim, tem que ter muita fé para isso. Porque Jesus disse que você tiver fé com um grão de humildade, você vai olhar para a montanha e dizer para lança-te ao mar. Hoje, o meu irmão lançou a montanha sobre os pontos, né? Foi um negócio interessante. Eu agradeço a todos vocês, agradeço muito aqui ao pastor do Felipe, e se ele também não tivesse encabeçado essa ideia junto comigo, não teria dado certo, né? porque Deus não deixou o Luiz para a gente se conhecer para estar juntos, né? Não toma cada banda muito boa lá do dia. Esquece tudo que nós falamos da minha vida. Agora nós iremos a palma de isso, né? Mas eu agradeço muito aqui pela participação dele, pelo grupo que ele conseguiu trazer. Louro ao Senhor pela presença de vocês. Pastor Erika Mariani, que foi uma pessoa também assim, insolícita. A gente vê tantas pessoas hoje, então, realmente, preocupadas em se enriquecer com o Evangelho e ele não colocou nada para estar aqui, tá? Veio assim de amor com o coração, né? E é por isso que eu pedi para você dar uma oferta para abençoar aquele desse homem. Você que me deu a oferta, por favor, oferece aqui para abençoar, vamos recolher uma oferta para ele, e ele veio de longe. Essa noite, eu praticamente não tô comigo. O que aconteceu da seguinte forma, eu fico muito preocupado com o evento, a gente fica muito no ensino do que vai acontecer. Então, quando eu era Israel de Belo Horizonte me mandando mensagem, era o Douglas. Quando eu era o Douglas, era quem? Era o Felipe. E aí, quando eu tava pensando em ouvir, o celular que tava, nessa piada, eu falei, opa, é alguém me chamando, deixa eu ver o que que é. e o pastor o Eric não veio de longe de São Paulo, chegou aí quatro e pouca da manhã, pela graça do Senhor que eu irei trazer essa palestra para a primeira palestra. Ouviria, a gente iria ouvir com a segunda palestra sobre a pré-destinação, mas vai ficar no segundo encontro de ideologia miliana. Tá? E o segundo encontro de ideologia miliana nós já temos um outro tema para discutir, que é sobre a musicalidade dentro do Aminia Livre. Esse tema também é bem interessante. Luiz Cilindro, vai falar dele. Pastor Eric, vem aqui, por favor. Pastor Luiz Felipe, vem aqui, por favor, também. Eleita de Deus, um de pé. Segunda peça, Segunda peça, sim. Pastor Eric, muito de gestão obrigado, tá? Pastor Espírito também, gestão obrigado. Os demais irmãos que participaram, eu quero pedir o pastor Eric para orar aqui, finalizando. Vem? Para que Deus abençoe o seu retorno, a sua volta para a sua cidade, chovendo. Não é? Você fica ter que luz descerada, mas Deus está no controle. Ele é providente. Vem? Eu agradeço. Eles permitiram você goleando um deles, nós sabemos. isso. Vamos agradecer a Deus. Pai maravilhoso, muitíssimo obrigado por esse momento entre irmãos. E ao meditarmos, Pai, sobre as Tuas maravilhas, Pai, sobre a Tua Palavra, ó Deus, nós começamos a entender um pouco, Deus, que a Tua Palavra, Pai, através do estudo da Sua tecnologia, nos trouxe a cumprir aquilo que o Senhor pediu. O Senhor é um Deus relacional, e o Senhor nos trouxe em relacionamento, Pai. O estudo da Palavra de Deus nos trouxe a conhecer novos irmãos, novas irmãs, novas pessoas, estamos encontrando novas amizades, e, naturalmente, queremos e acreditamos que essas amizades serão eternas, porque continuaremos juntos, eternamente, no céu. Portanto, Deus, muito obrigado por esse momento, Pai, que o Senhor nos convenceu, momento de comunhão, momento de aprendizado, momento de podermos crescer, de podermos crescer na graça e no conhecimento de Deus, portanto, Deus nos guarde, Pai, no retorno de nossas casas, aos nossos irmãos do Rio, aos nossos irmãos de Minas, aos nossos irmãos de São Paulo, e todas as outras regiões, e o Senhor nos ajuda através do Espírito Santo, de maneira que nós possamos lembrar, Pai, do máximo possível que foi possível hoje, daquilo que nós aprendemos hoje, que nós possamos remeter, Pai, tudo o que foi bom e ensinado aqui hoje, e nós não temos outra palavra, a não ser agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por tudo o que o Senhor falou através dos teus servos nesse dia. Muito obrigado, Deus, hoje, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. 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 Amém.